Olá, meus queridos irmãos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Eu me chamo Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para dinamizar a sua aula aí, meu querido professor, subintendente, aí das escolas bíblicas dominicais. Tá bom? Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição de número 3 da classe de adultos que vai tratar do tema As Abominações do Templo. Nós estamos estudando um pouco a respeito do livro de Ezequiel e aqui nós vamos ver o que aconteceu, as abominações, algo que Deus condenou dentro do templo, que foi a idolatria. Mas antes de entrar nos nossos pontos aqui na nossa lição, eu quero convidar você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, compartilhe também, deixe seus comentários, porque você fazendo isto, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e vai mostrar para muito mais pessoas. Tá bom? Nesta lição nós temos três pontos e apresentaremos três dinâmicas específicas relacionadas a cada ponto dessa lição. Tá certo? O textuário dessa lição diz o seguinte, Uma revelação, uma visão, melhor dizendo, que Ezequiel recebeu do próprio Deus, a segunda visão, que mostra que os homens de Israel, a nação de Israel, estava afundada na idolatria, dentro do Templo do Senhor, lá no Templo de Jerusalém. E Deus, então, estava se afastando, estava alertando a Ezequiel, mostrando que eles estariam se afastando do Senhor, praticando este pecado dentro do Templo do Senhor. A verdade prática vai dizer, o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Ou seja, naquele momento, eles estavam se apostatando da fé, estavam praticando a idolatria dentro do Templo. E isto mostra também, para nós, nos dias atuais, que no final de todas as coisas, também a apostasia será também uma marca presente no fim dos tempos. O ponto número um dessa lição, e eu já vou entrar aqui na nossa primeira dinâmica, vai tratar sobre a visão, a visão que Ezequiel teve. Como eu disse, a segunda visão que Ezequiel teve, a primeira visão foi da glória de Deus assentada sob o trono. Ezequiel ficou perplexo em ver a glória de Deus. E a segunda visão não foi da glória de Deus, mas foi Deus mostrando para eles, para ele, o que a nação de Israel estava praticando dentro do Templo Sagrado do Senhor. Estava praticando a idolatria, a idolatria ali dentro daquele tempo. E o Senhor transporta em Espírito Ezequiel, em tempo real, para ver o que estava acontecendo naquele momento. E sobre esta dinâmica aqui, sobre este ponto, a primeira dinâmica é o seguinte, o professor vai levar para a sala de aula para mostrar a relação do tempo presente, o que acontece em nossas vidas. Nós temos que ter esta visão também, os professores, alunos, têm que ter esta visão espiritual de todas as coisas. O professor vai olhar para a sala de aula, um barbante ou uma linha, e vai colocar neste barbante, nessa linha, os tempos que o homem está limitado. Ou seja, o homem é limitado ao tempo, mas o nosso Deus é atemporal. Ele não está limitado ao tempo, mas o homem está limitado ao tempo. E o professor vai levar um barbante, que vai representar este barbante, o tempo do homem, que é presente, passado e futuro. O professor vai mostrar este barbante para os irmãos, para a classe, e vai dizer, olha, o nosso tempo está limitado. Nosso tempo não pode passar aqui, nesta terra, disto. Enquanto nós não formos para a glória, para a eternidade, o nosso tempo aqui na terra, ele é limitado entre presente, passado e futuro. E aí, esta dinâmica vai ser o seguinte, é uma dinâmica instrutiva, que o professor vai falar. Por causa que nós estamos limitados ao tempo, nós não conseguimos ter a visão de todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e também em outros lugares que nós não estamos aqui. E Deus conhece a nossa limitação. O professor vai explicar que Deus conhece, meu querido professor, a limitação do nosso tempo aqui na terra. E por ter misericórdia de Ezequiel, sabendo que Ezequiel era um homem de Deus, Deus, então, transporta ele do seu tempo presente para outro local que estava acontecendo também alguma coisa em tempo real, em tempo presente, para mostrar para ele que ele precisaria, então, ver o que estava acontecendo, ter uma visão espiritual para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, a nossa limitação mostra que nós somos limitados, mas Deus é atemporal, Ele não está no nosso tempo e Ele pode fazer todas as coisas. E aí o professor pode ler o seguinte texto aqui da nossa lição que diz o seguinte, no terceiro subtópico, como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo em Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo, mas não foi corpo, foi em espírito. Era uma visão em tempo real, mas não foi física. Isso fica claro porque o profeta diz, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, Ezequiel 8, 3. Esta visão que Deus deu para Ezequiel em tempo real mostra que Deus, Ele quer também que os filhos de Deus, os servos do Senhor, tenham também esta visão espiritual e aqui já estou fazendo a aplicação desta dinâmica, é uma dinâmica instrutiva e o professor pode falar isso para os seus alunos também. Apesar de nós estarmos no local, em uma determinada região, nós precisamos ter uma visão espiritual das coisas que estão acontecendo no nosso país e na nossa nação. Isso é importante. Nós estamos em época de eleição e eu não quero aqui tocar em assuntos políticos, mas a nossa visão tem que estar aberta também para as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. O crente, o servo do Senhor, ele precisa pedir a Deus esse discernimento espiritual para saber o que está acontecendo, para que nós possamos tomar as nossas decisões certas, para que nós possamos nos posicionar de maneira correta, de maneira que agrade ao nosso Deus. Ezequiel teve essa visão. Nós somos limitados, como eu mostrei para os irmãos, mas Deus quer que nós também tenhamos essa visão abrangente de todas as coisas que estão acontecendo. Aquela aplicação desta dinâmica, o professor pode se aprofundar ainda mais neste texto bíblico, explicar, meus queridos irmãos, o contexto de tudo isso, mas a aplicação é importante para você, meu querido professor, fazer na sua sala de aula o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, para que nós possamos, então, ter esta consciência de tudo o que está acontecendo aqui e também fora daqui. Tá bom, meus queridos? gostou desta primeira dinâmica institutiva, ensinando, então, que nós somos limitados, mas não é a nossa limitação que impede que nós tenhamos também uma visão mais abrangente. Esta primeira dinâmica é para que você, meu querido professor, introduza na sua aula aí desta semana. Tá bom? O ponto número dois vai tratar da nossa segunda dinâmica e o ponto vai tratar sobre as abominações, né? O que estava acontecendo dentro do templo? O que o povo de Israel estava fazendo de abominação dentro do templo? Em primeiro lugar, o povo de Israel estava se afastando da presença de Deus, da glória de Deus, praticando, então, a idolatria. Eles estavam adorando vários animais criaturas, né? E também estavam praticando a prática de adorar outros deuses, como, por exemplo, o deus da fertilidade, né? Estava adorando várias divindades na sua mente e acreditando eles que era divindade dentro do templo. E para este ponto aqui, eu vou entrar já um pouquinho mais sobre esse assunto, para este ponto aqui nós vamos tratar de uma dinâmica bem interessante que vai tratar sobre idolatria, né? Idolatria, né? O que é a idolatria? Idolatria é um culto divino a alguma coisa, né? Alguma pessoa, alguma criatura, né? Que essa pessoa tem como divino. É um culto, é um momento de adoração a uma entidade, né? que aquela pessoa acredita ser divina. E para este ponto nós vamos apresentar uma dinâmica o professor vai pedir para todos os alunos levarem uma identidade. Uma identidade, né? E o professor vai receber as identidades de todos os alunos e vai misturar. Vai misturar essas identidades, tá bom? Quando o professor fizer isso, o professor vai devolver novamente a identidade. Eu trouxe até a minha aqui, ó. Vai devolver as identidades para os alunos, né? E com certeza vai ter aluno e vai pegar a identidade de outras pessoas, né? E aí, quando o professor fizer isso, o professor vai perguntar quem representa, de quem representa essa identidade? Quem é, de quem é a foto que está na identidade? Aí os alunos vão dizer, né? Se o professor não vai tomar muito tempo, se tiver aí 20 alunos, o professor pergunta de um para um, pergunta qual é a representação, de quem é a identidade que eles estão segurando, né? Aí uns vão dizer, não, isso aqui é a identidade de fulano e tal, isso aqui é a identidade de Maria, isso aqui é a identidade de João, né? Os alunos vão dizer, né? De quem é a identidade? Ou seja, a identidade, ela representa uma pessoa. E aí o professor também vai levar dele, a identidade dele. E aí vai dizer o seguinte, suponhamos, vamos aqui fazer uma reflexão. Suponhamos que eu não venha para, né? A escola bíblica, mas eu mande minha identidade para alguém me representando aqui neste lugar. Vocês vão gostar desta representação através da minha identidade. Aí os professores, os alunos vão dizer, não, não, a sua identidade não vai representar, representa, não vai representar você em pessoa. A sua identidade, ela é apenas um documento, né? Os alunos vão explicar isso. E o professor vai dizer, se os alunos não explicar, o professor fala isso. não, a identidade é apenas um documento, ela não representa a pessoa fisicamente, não representa a pessoa física de maneira real. E aí o professor vai dizer o seguinte, realmente é isto mesmo, a identidade, ela não é, ela não representa a pessoa em corpo, a pessoa viva, não representa a pessoa, né, de maneira física naquele lugar. Ela é apenas um documento. Da mesma maneira, o professor vai explicar e já vai fazer a aplicação. Da mesma maneira, é uma estrutura construída, da mesma maneira, é um animal que é criatura de Deus, da mesma maneira, é a lua, é o sol, é a natureza. Elas são criaturas de Deus. E elas, através daquele objeto, daquele produto, não pode se representar um Deus criador, um Deus vivo, porque o nosso Deus está no céu e Ele está vivo. E aqui nós vemos, meus queridos alunos e professores, que os israelitas, eles estavam adorando criaturas de Deus, estavam praticando a zolatria, adorando a criaturas, adorando a animais, criação de Deus, que não representava o próprio Deus, criador dos céus e da terra. E aí o professor pode ler o seguinte texto aqui, que o nosso autor da nossa lição escreveu, colocou no segundo subtópico. Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A zolatria significava adoração aos animais. Eles estavam praticando dentro da casa do Senhor a prática da zolatria, adorando animais, quadrúpetes, répteis, todo tipo de animais eles estavam colocando, desenhando e prestando um culto de adoração dentro da casa do Senhor, achando que aqueles animais representavam o próprio Deus. Eles não representam. Não há representatividade. Um objeto não representa um Deus criador, que o nosso Deus está vivo e Ele está no céu. Tá bom, meus queridos irmãos? Essa aqui é a segunda dinâmica que eu quero passar aqui para os irmãos. se os irmãos gostaram dessa segunda também, deixe seu like, curta e compartilhe. Tá bom? O terceiro ponto dessa lição vai também tratar sobre a idolatria também. E aí o ponto da nossa lição que eu quero destacar aqui está sobre os adoradores do sol relacionado ao terceiro ponto também sobre as abominações que é a segunda parte da nossa do autor que o autor colocou aqui na nossa revista. E para este ponto sobre a idolatria o professor vai levar também para a sala de aula uma quantidade de bombons de chocolate e vai levar uma vaziazinha, certo? Ou vai pegar uma vazia ali na secretaria ou na igreja procura uma vazia e coloca aí 20 bombons, 30 bombons, 15 bombons dentro dessa vazia. e aí o que que o professor vai fazer? O professor vai pegar a vazia com os bombons vai entregar para o aluno e vai dizer vai dar um desafio para ele vai dizer o seguinte ele vai ter que contar os bombons cantando ele vai cantar uma música uma canção um louvor e vai contar os bombons ao mesmo tempo e aí o professor vai fazer essa dinâmica essa dinâmica rápida simples e eu tenho certeza que os irmãos vão gostar dessa dinâmica e aí ele vai fazer isso ele vai tentar contar os bombons e cantar ao mesmo tempo e aí o professor vai observar e os alunos também vão observar que ele vai ter dificuldade em contar e cantar ao mesmo tempo num certo momento ele vai se perder na contagem ou num certo momento ele vai esquecer a letra da música a letra da canção certo? e aí o professor vai tentar fazer isso no máximo cinco minutos quando vê que a dinâmica foi concluída que houve dificuldade o professor vai então fazer a aplicação desta dinâmica e ler também Mateus capítulo 6 versículo 24 onde o Senhor Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores porque senão nós estaremos rejeitando um adorando um e rejeitando ao outro ou seja da mesma maneira a idolatria o Senhor não aceita nós adorarmos dois senhores ou é Deus ou é Mamon ou é o Senhor criador dos céus e da terra ou é as suas criaturas Deus não aceita a idolatria no meio do seu povo nós não conseguimos nós não conseguimos o professor vai explicar isso nós não conseguimos contar cantar e também cantar ao mesmo tempo mas e também da mesma maneira nós não podemos adorar a duas criaturas como se fossem divinas aos nossos olhos nós devemos adorar unicamente e exclusivamente ao Deus criador dos céus e da terra e o segundo subtópico deste ponto o autor e o professor pode ler isso também na sala de aula o autor vai colocar aqui que existiam então adoradores do sol eles adoravam até o sol eles tinham o sol como uma entidade esse aqui é o viu cerca de 25 homens de costa para o templo e virados para o oriente adorando o sol era uma afronta a Deus o sol as estrelas a lua os planetas são criaturas criação de Deus são criação do Deus todo poderoso Deus criou todas as coisas e eles são apenas criação não foram criados para serem adorados mas eles estavam adorando e através da visão que Deus deu a Ezequiel mostrou que eles também estavam ali tinham 25 homens adorando a Deus que era uma prática desse tempo eles adoravam as estrelas hoje nós conhecemos com astrologia mas naquele tempo eles praticavam isso adorando os planetas adorando o sol adorando a lua as estrelas ou seja eles tinham esse coração voltado a esta idolatria mas isto tudo nos mostra através dessas dinâmicas meus queridos irmãos que nós devemos sempre estar centrado o nosso pensamento centrado no Deus que criou todas as coisas tá bom meus queridos três dinâmicas específicas sobre idolatria sobre a nossa lição para que os professores possam aplicar com muito carinho nas suas salas de aula se o professor quiser acrescentar mais alguma coisa achar por bem quiser acrescentar mais alguma coisa fiquem à vontade que eu tenho certeza que a sua aula da escola bíblica será uma bênção para a glória de Deus tá bom meus queridos nos ajude também publicando compartilhando e dando o seu like aqui neste canal deixei o link aqui do segundo canal de leitura da palavra e oração se você quiser nos acompanhar também clique no link aqui embaixo no segundo canal que nós temos e também se você quiser contribuir clique na opção valeu um coraçãozinho do lado que tem aqui também embaixo tá bom fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima se Deus quiser